Chegando com mais um vídeo aí pessoal do canal Pipe do Galeri, hoje eu vou falar só como lavar o tanque, pela parte de dentro, a parte interna, certo? A primeira dica é, procura colocar o caminhão no lugar inclinado, para você começar a lavar do canto de cima para baixo, para terminar embaixo e a água já sair. A segunda dica é o horário, procura sempre pela manhã, manhãzinha, logo cedo, porque dentro do tanque é quente, de manhã ele está um pouco mais frio, e também ele está um pouco úmido, e o grude fica mais mole. Aqui está o material que eu vou usar, água, a bucha e detergente. Vou subir lá em cima para mostrar a vocês, mas dá para filmar o processo todinho, vou trabalhar com água, e a água junto com o céu lá não vai dar certo. Mas eu vou mostrar para vocês só, como é que está a condição do tanque, e depois no final, a gente grava outro vídeo aí, e aqui está bem sujo, como vocês podem ver, a terra bem suja aqui está. Ele já está um pouco seco, então esse muda aí, ele fica difícil de tirar mais, devagarzinho para ser exertido. Eu vou começar a passar por aquele buraco ali, lá para dentro, e lavar a parte de lá, depois eu venho lavar a parte daqui, e depois eu passo para a parte de trás, e lavar, certo? Eu vou dar um pause aqui, bem melhor modo. Tá, mas eu vou levar dentro, eu estou aqui na parte do meio, nesse buraco aqui, eu vou entrar para essa parte da frente aqui, que é a frente dele. Esse buraco lá é a saída aqui na frente, esse buraco que tem em cima, é o suspiro de cima lá. O buraco tá fácil de sair, tá vendo que eu pisei aqui, ó, ele saiu um estoque, eu não pisei. Então é só eu molhar um pouco, esfregando e saindo, buraco. Essa parte de cima também deve ser lavada, higienizado, ele bem higienizado aí. Não tá calor, tá frio ainda, como eu falei, tá de manhã seca, então vamos meter a bronca.